Beleza aí rapaziada, tamo aí pra gravar mais um dia de The Flogueira Então já vai deixando aquele seu like, aquele seu comentário E bora, pra mais um dia E é isso aí gurizada, a cena se repete, mais um dia, mais um vídeo Mais um dia de The Flogueira pra conta E nada mudou né gurizada, Barra Velha é o palco aí, pra quem não conhece A gente folga na BR-101 aí, Barra Velha, Santa Catarina Tô aqui hoje então gurizada, uma segunda-feira E fazer uma cena aqui do nosso parceiro Negão da Fontana Quem conhece aí, Negão, pezinha branca da Fontana Eita, dando bem pra caralho, o áudio vai cagar tudo E ele vai parar aqui na van E vai fazer aquela entradinha massa ali, papapá Vai entrar aqui, não sei onde ele vai parar Só motivo né gurizada, de fazer aquela cena Então já deixa aquele seu like E aí estamos com mais um visual massa aí Você tá doido meu patrão? I choke you down, just like a pill Oh yeah Take you like a pill Tchau gurizada Aí gurizada, como é que vocês estão ó Interrompendo o vídeo aqui rapidinho gurizada Pedir desculpa pra vocês aí Que essa parte do vídeo gurizada Eu tava editando aqui E essa parte do vídeo ficou bem Ficou bem ruim o áudio aí por causa do vento né gurizada Pra quem tá ligado lá na van né É um lugar bem aberto Então pega muito vento lá gurizada E nesse dia aí, principalmente nesse horário aí Deu muito vento e o áudio ficou meio Meio ruim ali E peço desculpa pra vocês aí Beleza gurizada, mas não tem o que fazer mesmo É... Mas dá pra entender alguma coisa ali gurizada Dá pra desenrolar Mas se vocês não querem ver eu falando né Eu tô ligado que vocês querem ver os caminhões E bora dale, bora continuar o vídeo Se liga Vídeozinho pro YouTube lá É nóis Negão aí Cê tá doido Galera da verdura Sacarrada do homem Aí é doido né gurizada Não é de rifa né É alto pra trabalhar meu patrão Ó Ó 279 é unidade Ah, isso é doido Ah, isso é doido Legal E aí Que as gurinhas Não tem o que fazer Vamos ver se vocês vão enxergar alguma coisa aí Legal tá saindo lá Cê tá doido Ó Chama Três dias depois Bora, bora Onde é que temos Gurizada Cê tá doido Cê tá doido Aí ó Deixamos o goleta lá Desviemos da lamaceira Que tá foda Gurizada Nós estamos no outro dia No dia seguinte aqui já Quem conhece o lugarzinho aí Cê tá doido Tô meio ligeiro aqui Gurizada Que vai passar um ateco Do colega nosso ali Do Vifonseca Pescados Fechou Gurizada aí Vamos fazer aquele videozinho padrão Aqui na curva Meu Deus do céu Mas eu vou me atolar aqui na lama hoje Vai aonde Aqui ó Chegarei a fazer aquele videozinho massa na curva Faz tempo que eu não filmo aqui também Tu é doido Ô gurizada E outra coisa Eu acabei de fazer uma perseguição ali Eu e o Samuel Acabemos de fazer uma perseguição agora de manhã Minhas armas Acabemos de fazer uma perseguição Meu Deus do céu Mas não para de gritar Acabemos de fazer uma perseguição Numa carreta ali da MBPS Aí foi Foi muito rápido Acabei não conseguindo filmar nada ali Beleza Tava chovendo também Aí a gente veio lá da Penha Até aqui na Barra Velha Beleza gurizada Mas eu vou botar o videozinho aí Vou correr o videozinho Pra vocês dar uma olhada Como é que ficou a cena Ficou massa pra caramba E assim que rodar a cena Nós já volta pra cá Beleza Fica a cena aí Cê tá doido meu patrão Fica a cena aí Fica a cena aí Fica a cena aí Fica a cena aí Música Então é isso aí, galera. Fechou, vocês viram a cera da MBPS aí. Eu vou limpar a lenta aqui que tá com a carneira. Vocês viram a cera da MBPS aí, ficou massa pra caramba. Bem no amanhecer do dia, assim, já meio nubladinho. Ficou massa, tá doido. Agora tamo aqui, ó. Aquele videozinho padrão, né? Não preciso nem falar nada. A camerazinha tá aqui, ó. Videozinho padrão na curva. Vai passar lá. E o goleto tá lá na frente. Beleza, gurizada? O ateguinho verde aí do nosso parceiro, Davi Fonseca Pescados. Vai vendo. Eba, vai. Vai querer me avançar esse gânio aí. Pô, mas vai aonde esse lasanha vai me avançar ainda antes de eu ir embora, cara. Olha aí. Sai, cachorro. Não, 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 não. Não, 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 não. É, gurizada. Ó quem que apareceu. Ó ela aí, ó. A chuva, meu patrão. Nem parece que comecei o vídeo com o sol, né, gurizada? Comecei no dia anterior com o sol e agora tá o tempo feio. Tu é doido. É o que eu falo, né, gurizada? Bem-vindo a Santa Catarina. Do nada tá chovendo e de repente tá um sol de 40 graus. E aí, gurizada? Já tamo voltando ali. Dá pra ver ali do outro lado, né, que nós tava filmando. E vamos voltar pra casa aí, gurizada. Acho que vamos encerrar o videozinho lá em casa. Deu pra fazer uma ensina massa hoje aí. Hoje e em dois dias, no caso, né? Deu pra juntar dois dias pra fazer um vídeo massa ali. E vamos pra casa, né, gurizada? Aqui nos restos. Passar mais alguém massinha aí, né? Vem pra pista depois. Vou pra casa com o negócio ali. Começar a editar os videozinhos. E bora dale, né, gurizada? Vou passar os guardas aqui agora. Você tá doido? Direito banco, ergue a suspensão. E tô invisível. Tô invisível. Desliga o freio motor. Deus é mais. Deus é mais. Fechou então, gurizada. Também por casa já aí, ó. Já tamo editando as fotos com a exarada, beleza? Obrigado aí por me acompanhar mais um dia. Isso foi mais um dia nosso aí. Dois dias no caso, né? Que eu juntei dois dias ali e fiz um vídeo só. Deu massa pra caramba, beleza? E aqui, ó, gurizada. Vamos ajeitar certinho aqui e mostrar as fotinhas pra vocês aí, ó. Te liga. Vamos começar então, né? Começar na sequência bem certa aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi o vídeo de hoje. Aí, ó. Vídeozinho do Negão na Fontana, né? Que foi gravado no primeiro dia ali, ó. As fotinhas dele saindo. Eu até cheguei a filmar pra vocês, mas não sei se pegou ali no começo, porque... Eu filmei a câmera assim, pegou muito reflexo do sol, né, gurizada? Não sei se vocês conseguiram ver, mas essa aqui foi as fotos que saiu, ó. Cadê? Aqui, ó. Daí, deu mais uma aqui. Você tá doido. Aqui, ó. Essa é a sequência, ó. Chama. Depois veio essa. Veio essa. Veio essa. E daí essa aqui parada. Você tá doido. Aí, é carro doido, né? Aí, na perseguição, também tirei foto aqui, gurizada. Não ficou da, né? Das fotos 100%, das mais top, por causa do horário, né? Que daí ele já tava desfocado ali. Mas deu pra desenrolar, ó. De frente deu uma cagadinha, mas dá nada. Faz parte. E daí, também, fiz umas fotos ali do Roger, gurizada. O Roger tá com o Iveco agora. Aí, ó. Te liga. Atualizei umas fotos ali de novo. Chama. É o diferenciado, né, cara? É um carro diferenciado. Não, tem o que fazer, ó. Cê tá doido, meu patrão. Elas estão tornando no baú. Aí, chama atenção o negócio. Aí, enquanto eu tava esperando o Atego, gurizada. O Atego verde ali do meu parceiro ali. Da VFonseca ali. Aqui, ó. Passou a galera da Erasmo. Terra Erasmo ali. Aqui, ó. Essa aqui, né? Essa daqui. E passou essa champanhe também. Não consegui pegar foto. Na verdade, eu queria ter feito um vídeo, né, gurizada? Pra juntar ali. Vocês viram ainda que eu fiz um vídeo da escaninha da... Graneleiro da Helma ali. Fiz um vídeo do Atego. Verde. Da escaninha da Helma. E logo depois passou... Esses dois aqui do... Da NLB. Da Terra Erasmo. Beleza, gurizada? Mas não deu pra fazer vídeo, né? Foi muito em cima. Assim que eu terminei de gravar o videozinho do Graneleiro ali da Helma. Eles já apontaram ali na curva daí. Nem de frente eu peguei foto desse aqui, gurizada. Peguei só do escaninha azul aqui, ó. Cê tá doido? Aí, no domingo de tarde, a gente foi pro Sinuelo, gurizada. A gente foi lá pro Sinuelo. Aí já teve mais uma fotinha mais doida aí também, ó. Aí, ó. Careta. Teve mais aqui, ó. Galera do Casalho e do Balzeiro marcando presença, né, gurizada? Não tem o que fazer aqui, ó. O Schmidt. O Schmidt e o PH na roxa ali. E daí as fotos mais boizeira deu aqui, né? Aqui do Lampião. Aqui deu uma sequência massa aí, gurizada, ó. Te liga. Ó, pegando a escaninha da EMC no fundo ali. Aqui já foi na saída, né? Essa aqui matou a pau, né? Essa aqui já vou postar de primeira já, gurizada. Essa aqui foi no padrão. Aí, ó. Cê tá doido? Aí é parceiro, gurizada. E é isso aí, gurizada. Esse foi um pouquinho das nossas fotos aí, ó. Como tem muita gente nova, né? Os mais... Galera que acompanha mais antigo já sabe. A câmera que eu uso é uma Nikon P520. Aqui não sei se dá pra ver ali, ó. Uma P520. Aqui é assim, ela marca, ó. Nikon P520. Ela tem 42 de zoom, né? Ela marca aqui do lado, aqui, ó. 42 de zoom. Aí eu uso ela, mas eu uso ela aberta, gurizada. Pra quem flora comigo tá ligado que eu uso ela com a... Eu uso ela assim, no caso, pra gravar, gurizada. Mas não é por opção mesmo. É porque não tem o que fazer. Ela tá com probleminha na tela. E se eu gravar com ela, com a tela aqui, ela não... Ela corta o vídeo, ela não grava, gurizada. Aí eu tenho que gravar com ela assim. Beleza? Mas já acostumei já. Agora vai embora. No começo foi foda. A ideia é que eu tenho duas baterias reservas, né, gurizada. Ela vem com duas reservas. Tem a bolsinha aqui, normal, né? Original. E o carregador também tá lá. E eu uso duas baterias reservas. No caso, tenho três, né? Essa que tá aqui e mais duas reservas. E é isso aí, gurizada. Pra evento ajuda bastante. Porque daí o cara tem bateria reserva e já tá na mão, né? A hora que acabamos, já coloca a outra e... Fica tudo certo. Fechou então, gurizada? Obrigado por me acompanhar mais um dia aí. Deixa aquele seu like, aquele seu comentário. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.